Qual a primeira coisa que uma mulher pensa quando descobre que está grávida? Geralmente essa notícia traz um misto de alegria, um pouquinho de preocupação sobre como será o parto, né? Natural ou cesárea? Como vai ficar o bem-estar da mãe e do bebê? Olha pessoal, para falar sobre isso e entender melhor como é o parto humanizado, eu estou aqui com a autora do livro Parto com o Amor, a Luciana Benatti. Seja bem-vinda, obrigada pela nossa participação aqui no Vermais e estou aqui, gente, com o livro. Legal, bacana. Há quanto tempo você escreveu esse livro aqui, Luciana? Eu comecei a escrever quando o meu primeiro filho nasceu e ele vai fazer quatro anos agora. Nossa, já há um tempinho. Aí eu tenho já fotos, pessoal, que eu vou mostrar, pessoal de casa, eu marquei aqui com as fichinhas para mostrar que o parto dela foi também humanizado. Essa aqui é você na banheira, né, Luciana? Essa sou eu com o Arthur aí dentro. O Arthur estava dentro da barriga ainda. Estava dentro da barriga e eu estava durante o trabalho de parto. E daí ele é obstetra. Tem mais uma foto, pessoal, que eu vou catar aqui, vou achar. Está aqui marcadinho. Opa, caiu a ficha. Está aqui, ó, a foto do bebê do Arthur já nascido junto com a mamãe Luciana. Olha que foto linda. E, além disso, várias outras fotos ilustradas aqui nesse livro. Muito legal. Conta um pouquinho da história dele. Na verdade, ele carrega inúmeras histórias, né, Luciana? São nove histórias de parto. Uma delas é a minha, que é essa que eu estava dizendo, que foi o nascimento do Arthur, meu primeiro filho. E depois eu fui buscar histórias de outras oito mulheres, e todas com fotos, né? O meu marido, o Marcelo Min, que é autor do livro Junto Comigo, é que fez as fotos. Ele é foto jornalista, né? Eu sou jornalista. E fizemos juntos, assim, a gente ficou muito impressionado com essa experiência que foi o nascimento do nosso primeiro filho. Foi uma experiência, assim, muito rica, muito transformadora, muito emocionante, como eu jamais pensei que um parto pudesse ser. É, sair dessa experiência muito transformada, né, como mulher, sair dessa experiência muito diferente. E por que você decidiu fazer um parto humanizado? Eu queria, no começo, só um parto normal. Nem sabia dessa distinção de parto humanizado, né? Eu queria só um parto normal. Depois, pesquisando, fui descobrindo que o parto normal, hoje em dia, como é feito na maioria dos hospitais, ele tem muitas intervenções, né, médicas, muitas coisas que são feitas para acelerar o parto. Então, ele, na verdade, não segue um ritmo normal. Ele é acelerado com o uso de medicamentos e com algumas intervenções que são feitas. O tempo do parto normal acaba sendo mais curto, reduzido. Mais curto, reduzido. E isso traz uma série de consequências, né? Não é uma coisa que eu considere o ideal. Eu queria ter essa experiência de uma forma mais natural mesmo. Respeitar o ritmo do meu corpo e o ritmo do bebê na hora do nascimento. Tá, mas que consequência? Tipo assim, primeiro, antes, eu acho que de tudo, para a gente explicar ao pessoal que ainda não entende direito, né, o que é o normal, o que é o humanizado, a diferença entre eles é qual? Então, humanizado, eu defino como um parto com respeito. Tem que ser dentro d'água? Não necessariamente. Eu acho que é o respeito pela mãe, pelo bebê e pelo ritmo natural do parto. Porque um parto demora, né? Um parto de primeiro filho, principalmente, pode demorar muito tempo. E uma coisa que acontece muito hoje em dia é tentar acelerar esse parto. Uma das coisas que se usa para acelerar é um hormônio que é colocado no soro, na veia da mulher. E aí, aquelas contrações do útero, né, que são responsáveis pela expulsão do bebê, né, para o bebê sair, elas ficam muito intensas. E a mulher sente muito a dor, e aí vai uma série de consequências que os especialistas chamam cascata de intervenções. Então, você põe esse soro, as contrações ficam muito intensas e muito rápidas, e aí você pede anestesia porque não está aguentando a dor, aí toma anestesia, às vezes o trabalho de parto para, aí tem que dar mais desse hormônio para o trabalho de parto retomar, enfim. Eu ia fazer até uma pergunta para você. O parto humanizado não dói mais, mas então talvez seria o contrário? O parto normal é que sofre mais a mãe? É assim, primeiro, parto dói, assim, tem pouquíssimas mulheres. Inevitável, né, tem que ser. A dor, a gente tem uma frase que a gente... É uma dor boa. A dor é inevitável e sofrimento é opcional. Ah, tá. Na verdade, essa dor não precisa ser de sofrimento, é uma dor de vida, é uma dor que a mulher está preparada para aguentar, na maioria dos casos, né. É claro que há casos em que a mulher não consegue lidar com essa dor, e aí para isso existe a analgesia, que é a anestesia, né, de parto. Mas na maioria dos casos, essa dor vai vindo e ela começa fraquinha e ela vai aumentando aos pouquinhos e dá tempo da gente ir se acostumando. Tem os momentos mais intensos, mas a gente tem que saber que essa dor, assim, primeiro que ela não é uma dor que vem direto e fica, ela é uma dor que vem em ondas, né. Ela vem fraquinha e vem vindo, vem vindo, vem vindo. Quando chega naquele limite, você fala, não vou aguentar, ela vai embora. Mas no humanizado, por não ter hormônios, essa dor acaba sendo menor? Então, dizem que, na verdade, quando você coloca esse hormônio, essas contrações que viriam num intervalo maior de tempo, elas começam a vir muito rápidas e você não tem tempo nem de se recuperar. E aquilo começa a ser muito intenso, muito rápido e dói mais. Eu não tomei esse hormônio. E eu consegui lidar com a dor muito bem nos dois partos. E uma coisa que eu pensava é, assim, se as minhas avós aguentaram, né, minha avó paterna teve 11, a minha avó materna teve 7, todos em casa. Por que que eu não poderia aguentar? No meu primeiro parto, eu lembrava muito. Eu falava, nossa, a minha avó aguentou, eu vou aguentar. Quanto tempo você ficou no primeiro parto? No primeiro e no segundo, olha a diferença também. Os meus partos foram relativamente rápidos, assim. No primeiro, da primeira contraçãozinha lá, a mais fraquinha, que foi o primeiro sinal, até nascer foram 24 horas. Mas nisso, com dorzinha fraca, eu continuei minhas atividades normalmente, continuei o dia, saí, fui caminhar, fui na padaria tomar um café com meu marido. Então, imagina o trabalho de parto mesmo, depois que as contrações vieram mais fortes, que a bolsa já tinha estourado, né, aí foi mais ou menos das 8 horas da noite que a bolsa estourou e as contrações vieram pra valer. Ele nasceu às 2h30 da manhã. Então, foi relativamente rápido. Foi rápido. A gente tem algumas fotos aqui, vou ir mostrando o que eu vou achando aqui, tá, pro pessoal de casa. O livro vem como objetivo, Luciana, de quê? De incentivar esse parto humanizado, essa forma natural de ter o filho? É, eu quero que as mulheres se encantem por isso. Era esse o objetivo, assim, mostrar como é bonito, como é transformador. Porque a gente tem uma cultura que traz muita imagem negativa de parto, de que é sofrimento, de que parto é dor, de que parto é medo, é tensão. Então, é uma coisa que, é aquele desespero que você tem que correr pro hospital, né, na primeira contração. E não é isso. O parto pode ser uma experiência muito linda, assim. As mulheres que vivem isso... Pais, amigos, uma galera participa, né? É uma festa, né, é uma celebração, é uma criança que tá chegando. É um momento íntimo, familiar. E pode ser muito tranquilo e sempre é muito transformador. E algumas celebridades, inclusive, passaram por essa experiência. A gente pode citar aqui como Fernanda Lima, Gisele Bündchen também, né? A Fernanda Lima teve um parto normal de gêmeos, que é muito bacana. E a Gisele Bündchen teve um parto maravilhoso em casa, com parteira, nos Estados Unidos. E ela deu até uma... tem uma frase dela no livro, aí no final, ela deu uma frasezinha de incentivo pras mulheres, dizendo que espera que esse livro inspire muitas mulheres, né? Quer dizer, se elas, né, se pessoas tão instruídas optam por esse tipo de parto, eu acho que a gente tem que realmente repensar sobre os nossos conceitos. Antigamente, bom, era normal ter esse tipo de parto. Depois veio a ideia de cesárea, cesárea, cesárea. Aí agora já vai e já vem mais pro normal. E claro, a gente tá colocando aqui também uma forma ainda diferente, uma forma mais natural possível, que seria o parto humanizado. Os relatos aqui do livro que as pessoas colocam, que você coloca justamente esses relatos, só felicidade, né? O pessoal só falando muito bem. Quais são, por exemplo, experiências de famílias aqui? As mães sempre descrevem isso como um momento de êxtase, assim, o parto, sabe? Como um momento mais importante, mais feliz, mais transformador, mais incrível. Faltam adjetivos pra descrever o que é viver isso. Você sentir o seu filho nascer e sentir que você trabalhou junto com ele pra que ele viesse ao mundo é muito incrível, assim. E na hora que nasce o bebê, num parto humanizado, o bebê, ele nasce, em geral, ele nasce muito bem. E ele vem direto pro colo, né? Que é essa foto que você mostrou a mim. Ele vem e fica grudadinho com a mãe. Dali ele já vai pra amamentação, né? Já é colocado no peito. Muitas vezes ele já pega e já mama na sala de parto mesmo. No momento seguinte ao nascimento, o bebê tá muito ativo, muito esperto. Isso é indescritível, assim. Você sentir aquele cheirinho de recém-nascido no colo, grudado em você, é... Não tem palavras. Luciana, e como as pessoas... Quais são os relatos das pessoas que leem esse livro e depois contam pra você a experiência, enfim, de uma literatura tão emocionante? Até você ainda se emociona ao falar desse livro. O que eu mais ouço, principalmente mulheres grávidas, né? Que já choram muito, com muita facilidade, é que, ah, eu li o livro inteiro chorando. Aí a pessoa me conta isso e eu choro junto, porque pra mim é muito lindo saber disso, né? Que o livro tocou uma mulher, que emocionou, que fez ela repensar uma escolha, de repente, né? Outro dia eu soube de uma moça que comprou o livro comigo, assim, numa reunião de um grupo de apoio de gestantes. Ela levou pro escritório e tinha uma amiga que ia ter que ficar até mais tarde esperando um tempo lá pra fazer um trabalho e tava sem nada pra ler e pegou o livro pra ler. E ela era adepta da cesárea, assim, com hora marcada. E ela ficou lendo até tarde. No dia seguinte ela falou assim, olha, mudei de opinião por causa desse livro, se um dia eu engravidar eu vou ter um parto assim. Quantas pessoas que já, será que já mudaram de opinião da mesma forma como ela, né? Por ler o livro. Aí ela falou pra mim, gente, uma coisa interessante no intervalo, que realmente, pra ela, ela mudou completamente o pensamento, olha só que interessante essa foto, sobre a vida. Por que isso? O que mudou na sua vida depois de ter um parto humanizado? E o porquê disso? Eu acho que eu não sou mais a mesma pessoa, né? Eu tive uma mudança profissional, eu sou jornalista, trabalhava na área de arquitetura e decoração, que eu também gosto muito, mas essa coisa de nascimentos e partos é uma paixão, né? Quem se aproxima desse tema, acho que é difícil largar, assim. Acho que a única oportunidade que a gente tem no cotidiano é de vivenciar um verdadeiro milagre, assim. É uma coisa incrível ver um bebê nascendo. Depois disso você não é mais o mesmo. Ai, que gostoso. Papo de mãe, né? Que delícia. Luciana, você é de São Paulo, mas está aqui, claro, na nossa cidade. Vai ter o lançamento desse livro aqui, é isso? Isso, é Hoje à Noite, na Livraria Catarinense. Hoje à Noite, na Livraria Catarinense, aqui de Blumenau. Isso. Os contatos, pra quem quiser, enfim, quem se interessou por esse livro? Eu queria deixar o contato do meu site, que é o www.partocomprazer.com.br E tem um grupo muito bacana aqui na cidade, aqui em Blumenau, que foi quem me convidou para estar aqui, é o grupo Nascer em Casa. É o www.nasceremcasa.com.br Legal, querida. Muito obrigada aí pela participação. Um beijo especial para a Ana Carolina, que sempre envia para a gente essas pautas bem especiais. Obrigada, tá? E parabéns, parabéns pelo livro. Obrigada por ter vindo aqui no nosso programa compartilhar um pouquinho dessa experiência tão linda. Obrigada, tá?